E todo dia é mais um dia pra provar pra alguém Que o amor nunca pode se tornar um refém Quanto mais o doar mais receberá também Isso é o que tem valor não as notas de cem Sim eu sigo pelo caminho do bem Sem fazer mal a ninguém Meu tempo não tem margem Não deixo nada em branco Pinto a paisagem um pouco mais tremida Um pouco mais selvagem Tô de passagem por aqui Tentando construir algo que possa emergir Um dia vou sorrir pra quem me fez chorar Um dia quero avaldir quem me vaia Rancou que eu não posso guardar Saia daqui Sem guarda quando a chuva cair Alma lavada quando eu for dormir Pensando em tudo que vivi até aqui Se eu já aguentei até agora Mano nada me fará desistir Aí Eu vago pelas ruas vitrines nuas Prostitutas nas esquinas Já são mais de duas noites cores cruas Silêncio cheira palca trua Sirene de viatura Singelo brilho da lua Paralela à calçada minha sombra flutua É mútua relação Ninguém cede, ninguém recua Tenho a sede de beber na fonte mais pura E saber que o tempo quase tudo cura Sim, por fora só a visão de quem passa por mim Por dentro a emoção de quem tá comigo até o fim Tem que ter coragem pra dar voos altos Aqui ninguém atravessa um abismo com pequenos altos Com você eu posso, mas vou além Mas sozinho eu só encontrei Porém procurei sem achar E todo dia é mais um dia pra lutar Amém Quando você tá sozinho quem vem te ajudar Ninguém Não deixo pra amanhã o sorriso à vontade Só hoje é definitivo, amanhã pode ser tarde Não adianta eu sonhar com castelos no ar Isso não é real, irmão Sem fantasiar Dignidade, cabeça em pé, sem desviar o olhar Por onde andar, sem desviar o olhar, irmão Muitos vão dizer que você é inferior Tem que ser tolerante com o mal feitor Ensina pra ele que o amor ainda é nosso melhor bem Saio dessa vencedor na ideia sem matar ninguém Eu sou as pessoas que eu amo, o caminho que eu traço Eu sou os sonhos que eu tenho, as orações que faço Eu sou as decepções porque passei As pessoas que perdi, dificuldades que eu superei Eu sou as lições que aprendi, amigos que encontrei Os que estão aqui, os que sumiram, nunca mais verei Sou cada sorriso que dei, lágrima que despechei Cada palavra que calei pra alguém Eu sou as músicas que escuto, a emoção que sinto Eu sou a guerra que eu travo, a paz que eu transmito Eu sou tudo que deixei pra trás, tudo aquilo que escolhi Sou cada acerto, cada erro que eu cometi Eu sou a mão que se estendeu, o braço que não torceu Não vou descansar até construir o que é meu Me dedicar, cada tijolo é um degrau pra crescer Sou como um sol, sumo, mas sempre volto pra amanhecer Segue e vão enquanto eu sigo a lutar Vou morrer quando parar de sonhar Mas me dará sua mão pra viver Livre e ser feliz Com você eu posso, mas vou além Mas sozinho só encontrei, porém Procurei sem achar Segue e vão enquanto eu sigo a lutar Vou morrer quando parar de sonhar Mas me dará sua mão pra viver Livre e ser feliz Com você eu posso, mas vou além Mas sozinho só encontrei, porém Procurei sem achar Viver e ser feliz Um Tchau, tchau.